Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente E ajuda também comprando nossos parceiros Cupom de desconto da Suncode, com o nosso óculos que a gente usa já há mais de um ano E da OnMe, o fone show de bola que a gente tá usando, beleza? Bom vídeo! Fala corredores, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou Vinicius Magalhães Técnico da equipe Fox Técnico do nosso amigo Silvio Boia E hoje eu queria fazer um convite pra vocês No próximo final de semana, sábado, dia 23 Vai rolar um treinão da Fox com a Care Club Pra quem não conhece, a Care Club veio de São Paulo Eles têm uma mega estrutura aqui no Rio Que envolve desde a parte nutricional Teste de biomecânica Teste de VO2 É uma clínica bem completa E a Fox tá com uma parceria legal lá A gente vai fazer um treino super bacana Com diversos tipos de alunos Tanto do iniciante, aquele corredor que corre as distâncias menores Até o pessoal que tá fazendo treino pra maratona Então vai ter treino pra todos os tipos de corredores E a gente queria convidar vocês que estiverem aqui no sábado, dia 23 A saída lá a gente tá marcando às sete horas Então eu vou chegar lá às 6h45 Vai ter carro pra poder botar o material A gente vai dividir os grupos Tanto por velocidade e pace Quanto por distância Após o treino Vai rolar lá na Care Club mesmo Um recovery Pra o pessoal poder conhecer a clínica E além disso Vão rolar três palestras muito interessantes Comigo, falando um pouquinho de planejamento Com a KeroLine Que é uma nutricionista especialista Em suplementação pras longas distâncias E pra Viviane Que faz a parte de teste de biomecânica lá Na clínica Pra quem não conhece E nunca fez teste de biomecânica Ele faz uma análise completa E aí vê todas as variáveis De passada De força E a gente consegue analisar de forma 3D Como é que tá a sua corrida E isso pra quem monta o planejamento Acaba sendo muito importante Porque a gente consegue detectar falhas E aí pode ser falha na parte de postura Pode ser na parte de força Na parte muscular Algum desequilíbrio Então lá a gente consegue fazer esse teste E aí o resultado vem pra gente A gente faz uma análise E consegue fazer de forma individualizada Uma melhora na tua técnica de corrido Através educativo Direitos de força E pra longo prazo Melhora bastante Então a gente conseguiu fechar essa parceria com a VerClub E eu tô convidando todos os atletas que estiverem aqui no Rio Pra fazer esse treinão com a gente No próximo sábado, dia 23 Todo mundo convidado Lembrando O evento é de graça Ele não tem custo E todos estão convidados Tanto os alunos da Fox Quanto os seguidores do programa de quilometragem Quem gostou Dá um joinha lá Curte o programa de quilometragem Segue a equipe Fox Nas redes sociais E tamo junto Pessoal Um abraço Até sábado Tchau Tchau